Música Menos poluição e maior qualidade do ar. Os municípios com mais veículos elétricos ou híbridos se destacam no Prêmio BAN de Cidades Excelentes quando o assunto é sustentabilidade. Vamos conhecer um bom exemplo que vem do estado de São Paulo? Música Elétrico ou híbrido? Veículos com essas tecnologias poluem menos quando comparados aos de combustão. E a baixa emissão de poluentes é um dos indicadores do pilar sustentabilidade do IGMA, o Instituto Aquila de Gestão Municipal. Que nós monitoramos dos 5.570 municípios brasileiros, que traduzem um pouco como que esses municípios estão se preparando, estão trabalhando a questão de sustentabilidade na promoção da qualidade de vida da população. Aqui em Campinas, 0,4% da frota da cidade é composta por veículos com baixa emissão de poluentes. O número é baixo, mas já faz da cidade a melhor no indicador entre as com mais de meio milhão de habitantes. Isso está levando, porque nós estamos nesse momento exato, de uma renovação de frota, a substituição e introdução de carros elétricos e híbridos, uma velocidade maior que a média nacional. Em seguida, aparecem Ribeirão Preto e Sorocaba, todas as cidades do interior paulista, com números superiores à média nacional. A sustentabilidade é um dos seis pilares do IGMA. São, ao todo, 72 indicadores usados para contemplar as principais gestões do país, com o prêmio Ban de Cidades Excelentes. A etapa estadual é em junho e a nacional acontece no segundo semestre. Ribeirão Preto e Sorocaba